...se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei Complementar nº 23-2019 e designa como relator o deputado Guilherme da Cunha. Gostaria de saber se V. Exª está habilitada a emitir o parecer ou fará prazo regimental. Sr. Presidente, ainda não me encontro habilitado, eu solicito prazo regimental. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres e proposições sujeito ao plenário. Quero cumprimentar todos os servidores da Justiça que aqui se encontram. Nós, como relator da matéria, tive o prazer imenso de receber todos vocês em nosso gabinete muitos dias e tratamos, inclusive, diretamente com assessoria do próprio presidente do Tribunal de Justiça. Vou apresentar o projeto, vou distribuir avulso para que não seja aprovado hoje, que os deputados tenham conhecimento de nosso parecer. Projeto de lei cumprimentar 16 de 2016, altera a lei cumprimentar 59 de 18 de janeiro, que conta a organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais para unificar os quadros pessoal de justiça da primeira e segunda instâncias e da outra supervidência. Autor do Tribunal de Justiça, relator, deputado Dalmo Ribeiro. Quero expressar que vou distribuir avulso, solicitando a nossa consultoria que dê conhecimento a todos, aos parlamentares que aqui se encontram, os membros efetivos desta comissão, do nosso parecer nos respectivos projetos. Esse é o projeto número 16. Temos agora o projeto 1022, que unifica os quadros pessoal de justiça de primeira e segunda instâncias no Estado de Minas Gerais. Autor do Tribunal de Justiça, sou relator da matéria, estou distribuindo avulso de nosso parecer para conhecimento dos membros desta comissão. Projeto de lei... Projeto de lei cumprimentar que acabamos de designar o relator, projeto de lei cumprimentar 23, que dispõe sobre a apuração do cumprimento percentual mínimo de recursos a serem aplicados nas ações de serviços públicos de saúde, nos termos do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 195 da Constituição da República. Autores, deputado Carlos Pimenta e outros, tendo em vista a designação ao ilustre deputado Guilherme da Cunha, consulto mais uma vez se o vacinante está habilitado. Sr. Presidente, eu solicito o prazo. Perfeitamente. Prazo regimental. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vossa excelência. Presidente, em que pese a... muitas vezes a necessidade de celeridade das nossas discussões e votações, compreendi que o projeto de lei 1022, que unifica os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instância do Estado de Minas Gerais, está distribuído em avulso para apreciação em reunião extraordinária já convocada para amanhã. Só sabe que a minha origem é sindical, e estão aqui várias entidades sindicais que têm interesse no conteúdo do projeto. Então, seria muito importante que nós pudéssemos institucionalmente ouvir as entidades ou mesmo acolher aquelas emendas que foram trazidas. Eu sei que, se não todas, várias aqui apresentaram conteúdos que são significativos. Um projeto de lei que mexe com a vida das pessoas e essa unificação do quadro de primeira e segunda instâncias mexe com a vida das pessoas e nós temos que mexer para melhorá-las, respeitando aquilo já constituído, aquilo já conquistado e naquilo que é possível avançar. Então, nós estamos aqui com o Sinjus, nós estamos aqui com o Serjus Mig, nós estamos aqui com o Sindojus, são três entidades que representam esses trabalhadores do Tribunal de Justiça e acho muito importante que haja um processo de escuta daquilo que eles elaboraram. Eles terão acesso ao relatório de V. Exª, exatamente pela metodologia de ter sido distribuído a avulso, mas terão hoje à noite para apreciá-lo e colocar em votação amanhã de manhã. Então, é importante, talvez aqui que vai discutir a constitucionalidade... A constitucionalidade é exclusivamente agora. Exatamente. E aí a importância, e eu já estou me posicionando, inclusive, em função da grande mobilização feita aqui, para que nós possamos construir algum mecanismo de participação e que as demandas dos sindicatos sejam acolhidas no debate de mérito, nas comissões em que estarão. Então, estou colocando à disposição para que a gente possa tentar essa construção nas comissões de mérito, onde o projeto eventualmente seja pautado. Eu quero parabenizar a V. Exª e, mais uma vez, renovar o apanço que eu tenho por todos os servidores. Pude recebê-los todos em meu gabinete, todos, indistintamente. Foram duas, três, quatro, cinco reuniões. E vocês são testemunhas. Então, tendo em vista a necessidade de oferecer o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, estamos distribuindo avulso. Esse debate, já conversei com o presidente da comissão temática. Eu acho que é muito oportuno, sim, a realização de uma audiência pública para discutir essa matéria tão importante para todos. Então, de qualquer maneira, fico ao meu respeito a todos vocês e tenho certeza, na sequência, como bem interpretou a deputada Beatriz, eu acho que haverá oportunidade para ocorrer esta oportunidade para todos. Agradecer mais uma vez a presença de todos, da senhora deputada, senhores deputados, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência encerra a reunião convocando a todos os deputados e deputadas para amanhã, a extraordinária, às 9h30 e 10h, neste plenário. A todos, muito obrigado. determinamos a abertura dos trabalhos. Obrigado. Obrigado.